Eu senti, vivendo sem ti querida, oh minha vida, eu senti. Lembro quando eu fosse embora, meus olhos choram só por ti, sem ti. Hoje eu vivo só chorando e sofrerando, porque o amor senti. Vivo padecendo, sei que vou morrendo, sei que vou sofrendo, esta dor. Eu vivo padecendo, eu sei que vou sofrendo, por te amar e te querer. Não tenho alegria, sofrendo em agonia, vou morrer. Eu vivo padecendo, sei que vou morrer. Eu senti, vivendo sem ti querida, oh minha vida, eu senti. Lembro quando eu fosse embora, meus olhos choram só por ti. Sem ti, hoje eu vivo só chorando e sofrerando, por teu amor. Sem ti, hoje eu vivo padecendo, sei que vou morrendo, sei que vou sofrendo, esta dor. Eu vivo padecendo, sei que vou morrer. Sem ti, hoje eu vivo, sei que vou morrer. Sem ti, hoje eu vivo. Mano, eu vivo padecendo, sei que vou morrer. Sem ti, hoje eu vivo. Obrigado.